Oi, amores! Tudo certinho? Esse aqui, gente, é o meu pedido do Boticário, tá? É pouca coisa, porque eu fiquei um ano sem passar pedido e pra mim tá retornando passar pedido, ter minhas revistas, eu fiz um pequeno pedido, tá? Aqui no meu setor da minha região e vamos lá ver o que veio, ok? Então, amores, vamos lá. Então, já explicando pra vocês, foi um pedido que eu fiz na minha central aqui da região, tá? Que estava lá disponível um kitzinho e eu fiz só pra mim receber minha revista, os meus catálogos e começar tudo novamente, porque já tem um tempo que eu fiz o cadastro, tudo, que eu sou revendedora, só que estava meio parado, sabe? E agora eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão me pedindo bastante o Boticário. Então, eu voltei a revender. Vamos ver como que vai ser a aceitação, como que vai ser. E se for tudo ok e a gente continua, se não, a gente para. Uma dica, gente, que eu vou deixar aqui. Eu posto os meus vídeos, eu trabalho com várias empresas, né? Vocês viram que é Eudora, Avon, Boticário e Natura, tá? E eu vendia caso também, só que a caso sumiu do mapa sem deixar nenhuma notícia pra gente, sabe? Foi muito chato que era contratipos, mas até então, né? Abafo caso. E continuando aqui, gente, eu revendo os produtos já faz uns seis anos no total que eu comecei a vender esses catálogos, né? Por catálogos. Então, gente, eu já tenho uma certa experiência, experiência, sabe? Não é a maior do mundo, a mais top. Mas a gente tem mais ou menos uma noção como que funciona. E por isso que eu trabalho com essas empresas, com quatro, cinco empresas. Mas você que tá começando agora, vai com calma, tá? Começa com uma, vai experimentando como que é, como que funciona, até você pegar o jeito do negócio, tá? Porque quando eu comecei, eu comecei só com Natura, tá bom? E aí eu fui adquirindo experiência, fui conquistando os meus clientes, aí que eu fui pegando outras empresas pra trabalhar, porque você vai conhecendo o perfil do seu cliente, você vê o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, você acaba adquirindo outros pra poder satisfazer as necessidades dos seus clientes, tá bom? Cada cliente tem o seu jeitinho, tem os produtos que gosta, etc. Tá bom, gente? Só tô passando essa dica pra vocês, pra vocês não pirarem pra quem tá comissando agora, quiser querer pegar tudo de uma vez, gente. Não façam isso porque é cilada, tá bom? Vai com calma, porque o pouco, com Deus, é muito, né? Então, vamos devagar, aos poucos, vai adquirindo experiência pra vocês começarem a adquirir outros catálogos, trabalhar com outras empresas, tá bom? Então, vamos lá, amores, ó. Chega de blá, blá, blá e vamos pro que interessa, né? Ó, vê o mais revendedores do Bosticário, ciclo 13, ó. Dia 26 até o dia 16 do 10, tá? 26 do 9, 16 do 10. Tô conferindo tudo com vocês, tá, gente? Nem sei que veio direito, tá? Veio uma revista do ciclo 13, já com promoções aqui do Florata e do Lili. Veio, é... três embalagens. Três, não, desculpa, quatro embalagens. Essa aqui é a minha nota. E vamos lá pros produtos que vieram. Gente, lá na minha central tava disponível esse kit, que é o kit linda, que é dois perfumes, mais o batom Intense e Sereias Urbanas. Vocês lembram quando eles lançaram essa linha, né? Então, veio esse, que é o Rosa Encantadora. Veio o Desodorante 48 Horas e o Body Spray, tá? Então, esse kit que tava na minha central, tinha outros, mas eu quis esse pra começar tudo, sabe, gente? Pra mim ter a revista, etc. Então, esse foi o meu primeiro pedido depois de um ano e meio, tá? Que eu fiz direto na central, só pra mim ter a revista, os informativos pra trabalho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos ver como que vai funcionar o Boticário, né? Porque a gente sabe, quem é revendedor sabe que o Boticário é complicado. Mas assim, como tem muita cliente pedindo, então tô votando. Em nome das minhas clientes queridas, que eu adoro de paixão, respeito muito cada uma. E também respeito o gosto de cada um, porque cada um tem um gosto, né, gente? E a gente tem que respeitar, ok? Então, beijinho a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixa seu like. Aperta o botãozinho. Coloca pra ver notificações, tá bom, amores? Porque toda vez que eu postar vídeo aqui, você vai receber notificação que tem vídeo novo no ar. E espero que todos tenham gostado do vídeo, tá? Um beijinho no coração, fica com Deus e até o próximo.